Atenção para o toque de 5 segundos da putaria Vem de 4, vem de 4, vem de 4 Vem de 4, vem de 4, vem de 4 Vem de 4, vem de 4, vem de 4 Vem de 4, vem de 4 Vem de 5, 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 vem de Vem, 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 vem Tipo de pós-a-pota lá da lado ele vem pra gente chamando, hein E aí DJI-G085, o brabo tem nova, o brabo tem nova Cês pediram, tá aí, mano Cês pediram, tá aí, mano Vem de quatro Tchau, tchau. Ven, 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 ven Vem de 4 Vem, vem... Parabéns Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri